Galera, apesar de Naruto ser um anime shonen, voltado mais para as lutas e pancadaria, cenas engraçadas estão presentes em vários momentos, até nos momentos mais tensos da obra. O Naruto, por ser um completo bobalhão, nos apresenta diversos momentos engraçados, pois o bicho é bom em fazer palhaçada, fala a verdade. Já o Sasuke, por ser um revoltado e sério, pensando apenas em sua vingança, acaba nos apresentando algo mais frio, sério e rabugento. Então, neste vídeo, vou apresentar para vocês os momentos mais engraçados entre o Naruto e o Sasuke. Então, fica até o final do vídeo para você não perder nenhum momento, pois é um momento mais engraçado do que o outro, principalmente os dois últimos. Sejam bem-vindos ao canal Nerdificando. E galera, acho que todos vocês sabem que eu sou um grande fã de dar boas risadas. E assim como eu adoro rir, eu também sempre busco conteúdos que possam contagiar e arrancar boas risadas de vocês. Pensando em algumas pautas, acabei percebendo que poucas vezes olhamos para a amizade do Naruto e do Sasuke como uma forma de dar risada. E eu acredito é que porque o Sasuke sempre foi um trevoso, pensando apenas em sua vingança e como matar o próprio irmão. Basicamente, ele só pensava na restauração do seu clã e matar um certo alguém. Mas por conta do Naruto e do Sasuke possuírem personalidades completamente opostas, quando os dois se juntam, nos proporcionam momentos muito engraçados. Ainda mais pelo fato dos dois serem rivais e não se ficarem nem um pouco. Mas, olhando bem e com atenção, ambos possuem uma amizade muito divertida. E eu posso provar para vocês. Vocês se lembram da missão em que o time 7 foi atrás dos gatos ninjas? Ou quando tiveram que ficar de guarda-costas de um avestruz? E ainda mais quando acabaram tendo um segundo momento que reendeu um segundo beijo acidental. Será que foi mesmo um acidente? Hum, sei não, hein? Entre o Naruto e o Sasuke. Mas o melhor momento, na minha opinião, é quando o Naruto e o Sasuke estão brigando em uma briga muito séria. E adivinha qual o motivo? Pois bem, eles estão brigando para ver quem vai dar like no vídeo primeiro. Poxa, se os dois brigam por isso, quer dizer que é algo muito importante. E adivinha, você não precisa brigar com ninguém para fazer isso. Então aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E assim você não perde nenhum vídeo aqui do canal. Primeiro beijo do Naruto e do Sasuke. Para começarmos nossa lista, não podemos deixar de citar um momento clássico e que nunca perde a graça. E é claro que eu estou falando do primeiro beijo entre o Naruto e o Sasuke. Parece que a Sakura perdeu a chance dela. E ainda por cima o Naruto apanhou no final dessa história. Ai ai, coitadinho, sofreu, hein? Sasuke e Naruto correndo com um avestruz. Como nos é apresentado, o sistema ninja é baseado em missões sendo ranqueados de acordo com sua complexibilidade. E cada uma delas possui as mais diversas funções. As missões geralmente não tem muita relevância. Principalmente as que passam em episódios fillers. E em determinado episódio, o time 7 é designado a ser guarda-costas de um avestruz gigante. Olha só, que loucura, hein? E durante uma travessia, o Naruto já está irritado com o animal bicando sua cabeça. E ele começa a reclamar. A Sakura tenta resolver dizendo que o Naruto perdeu em um jogo. E essa era sua função. Mas como sempre, ele acaba envolvendo o Sasuke. E eles começam a discutir. O que torna tudo engraçado é que o avestruz começa a bicar os dois. E eles saem correndo com a ave bicando eles. Enquanto o Kakashi e a Sakura caminham calmamente. Os dois não sabem fazer nada sem brigar. Naruto e Sasuke brincando com erva de gato. Um outro momento engraçado que se passa em uma outra missão. É quando o time 7 tem que ir atrás de gatos ninjas. E eles precisam colocar orelhinhas para se disfarçar entre os gatos. Confesso que achei bem esquisito. E que os gatos são muito burros para cair nesse disfarce. Fala a verdade. Mas em determinado momento, eles são convidados a brincar com ervas de gato. E a cena é muito engraçada. Pois podemos ver as diferenças de perspectivas entre o Naruto e o Sasuke. Enquanto o Naruto está claramente se divertindo. O Sasuke pensa o quanto é bom para treinar seus reflexos. Como sempre, ele está mais focado em obter mais poder. Em vez de se divertir. Mesmo que uma situação seja nada propícia para isso. E no final das contas, adivinha? O Naruto estraga tudo como sempre. Devido as suas palhaçadas. Naruto socando os próprios clones. Se tem uma coisa que não podemos duvidar é da perspicácia do Sasuke. E da inabilidade do Naruto com ninjutsus. Um totalmente diferente do outro. Bom, um dos momentos que julgo engraçado é quando o Naruto está revoltado. E acaba por invocar vários clones das sombras para atacar o Sasuke. E durante o processo, sem ele perceber, está socando seus próprios clones. Todo atrapalhado como sempre. O Sasuke havia usado um jutsu de substituição. Estava ao lado do Naruto. E só observando. E até que ele fala com o Naruto. E o Naruto se dá conta do que havia acontecido. Imagina a vergonha que ele ficou. E é uma cena muito boa. Pois podemos ver a interação entre eles. A maneira que o Sasuke consegue se livrar facilmente do golpe do seu amigo. Para mim, esse é um dos melhores momentos. E também uma prova ainda mais do quanto o Naruto é tapado. Naruto tentando usar o jutsu sexy contra o Sasuke. Que o Naruto adora tentar resolver seus problemas usando o jutsu sexy, nós já sabemos. Mas vocês se lembram da vez que ele tentou usar esse truque baixo contra o Sasuke? Na verdade, ocorre mais de uma vez durante o anime. Mas a vez que eu acho mais engraçada se passa em um treinamento. O Naruto achava que o Sasuke teria piedade se ele estivesse transformado em uma mulher bonita. Mas nem assim o Jiha regou o pé e ainda atingiu o Koma Shuriken. Atingindo bem no traseiro do Naruto. É, a ingenuidade do Narutinho não tinha limites. Poxa Naruto, acha mesmo que o Sasuke iria cair nesse truque? Cheio das kunoites atrás dele, ele iria atrás de uma ilusão Naruto. Ah, até parece. Pelo menos esse treinamento valeu de alguma coisa. O Naruto conseguiu usar contra a Kaguya. Naruto e Sasuke se beijando na cachoeira. Outro momento inesquecível se passa em outro episódio filler. E isso acontece em Naruto Shippuden. Onde o Naruto se lembra de uma missão que eles tiveram na época do clássico. Nessa missão, o Naruto e Sasuke são atingidos por um jutsu de um ninja aleatório. E esse jutsu é uma gosma muito pegajosa. Que atingiu a mão deles e fez os dois ficarem presos um no outro. E como sabemos, os dois não podem ficar muito tempo juntos. Então, os dois tentam se livrar dessa gosma de várias maneiras. Eles tentam esticar, tentam dar soco na parede, tentam várias coisas. Mas nada funciona. Mas e aí que eles tem uma brilhante ideia? Nem tão brilhante assim. Pois bem, eles pulam de cima de uma cachoeira que tem uma pedra no meio. E quando eles pulam, a gosma estica e eles ficam debaixo da água. Mas aí, eles são jogados pra cima. Então, os dois lascam uma bela de uma beijota. E podemos dizer que foi um beijo de tirar o fôlego. Pra vocês verem quanto os dois se amam, é que teve até replay do primeiro beijo. Olha só. Agora essa próxima cena é maravilhosa. Eu até fico feliz só de lembrar que é quando você dá like no vídeo. Mas a melhor coisa é se você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum vídeo como esse. Assiste os vídeos que estão passando pela tela. Eu garanto que você vai se surpreender. Valeu pra assistir. Beijos. Fui.